Conexão Agro no Ar, tudo bem pessoal? Hoje eu falo sobre como o conflito na Ucrânia deve impactar a economia mundial. E aqui no Brasil, o nosso agronegócio deve ser afetado também. A capacidade de importar fertilizantes do leste europeu e insumos agrícolas deve ficar comprometida com a invasão russa às terras ucranianas. Esses itens estão atualmente no topo da lista de produtos importados pelo Brasil. Além disso, a inflação deve ficar mais alta, impactando o preço de grãos, como a soja e o milho. Nosso especialista CNN em agronegócio, Marcos Favaneves, comenta esse cenário. A grande variável é saber a extensão desse problema. Se acabar rápido, pode ser que a a gente não tenha muitos impactos. Mas se não, vai ser complicado, porque de lá sai muito fertilizante e tem uma produção de grãos bastante grande. Conexão Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau.